Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma luz contínua, um LED bicolor bem potente e que eu gostei bastante do resultado dela como luz principal. Eu estou falando da Waylight Ninja 402 que está aqui do meu lado. Pessoal, esse LED aqui trata-se de um LED bem potente, bem parrudo, é um LED bem construído, eu gostei da construção dele, toda aberta para dissipar o calor, as ventoinhas achei super silenciosas, mesmo não ligando o modo silencioso que possui. Enfim, é um canhão de LED, uma luz contínua para você usar para os seus vídeos e fotografias. A parte do balas, a controladora, já é uma controladora separada do produto, onde você vai ter esse controle de forma separada, não precisando estar perto da luz em si. Então é um produto que já vem aí com uma qualidade um pouco acima da maioria dos produtos custo-benefício desse tipo que eu trago aqui para o canal. Nesse ponto, a construção está de parabéns. Vem numa bag super bacana que acompanha o produto para você carregar e transportar com as divisórias, é bem legalzinho, para você levar para qualquer lugar. Vamos falar do range de CCT, esse produto aí tem uma variação de CCT de 2.800K, que é uma luz bem quente, amarelada, passa pelos 5.600K, né? Que é aquela luz daylight, a luz que a gente usa para estar iluminando pessoas e objetos aí, tentando simular uma luz do meio-dia. E a 6.800K, como a temperatura máxima de cor que ele atinge, que já passa aí para uma cor mais azulada. Então você tem esse range de CCT para estar trabalhando nela. Esse produto aqui, ele tem a variação de 0 a 100% de intensidade, o que eu falo que é sempre muito importante você ter essa variação de intensidade para que você use a sua luz trabalhando para você exatamente da maneira que você necessitar, né? Então é muito importante ter essa variação de intensidade, esse produto tem de 0 a 100% e índice de CRI alto. Nós estamos falando aí de mais de 95 pontos de CRI, então você tem uma luz com qualidade para iluminar pessoas e objetos. As dimensões desse produto aqui é a seguinte, 34,2 x 19,3 x 18,3 x 18,3. Ele tem um padrão aí de tamanho que costuma ser natural com canhões de luz de acordo aí com 150 watts. É mais ou menos esse o tamanho que você encontra aí de canhões de luz. Ele não é dos mais portáteis nem também dos maiores. Peso? Achei bem pesado, ele é bem parrudo, 1,77 kg é o peso desse canhão de luz aqui. O encaixe aqui, o bocal dele é o padrão Bowies, né? Que você vai encontrar diversos modificadores de diversas marcas para você usar qual você quiser. Então esse encaixe aqui, ele é padrão. E acompanha o refletor de praxa aí, esse refletor padrão, para você, se você quiser, ter uma luz dura. Caso contrário, você vai usar a softbox para você ter uma luz muito mais suave e adequada para filmar pessoas e objetos. O balas desse produto aqui, pessoal, essa controladora, achei muito bem construído. Muito bem feito, bem iluminado, muito simples, com botões pré-definidos para você entender de cara o que cada um funciona. Muito simples de você navegar dentro desse menu. Esse produto aqui, ele vai possuir efeitos FX, são 13 efeitos aí especiais que é presente, que estão presentes aí nessa iluminação. Como ela não é uma iluminação RGB, os efeitos especiais ficam mais limitados aí, aqueles efeitos que basta você ter uma única cor ou usando a cor amarelada para você simular um efeito de fogo, esse tipo de coisa, efeito de televisão, fica bem legal. Mas você tem aí 13 efeitos, então, limitados nessa cor bicolor, como natural de qualquer lâmpada bicolor. Se você curte as músicas e os efeitos sonoros aqui do meu canal, então experimenta o Epidemic Sound. É de lá que vem todo o conteúdo sonoro daqui. E você fica despreocupado com direitos autorais. Você fica livre para postar nas principais redes sociais. O link está aqui na descrição. E você experimenta 30 dias grátis. Para você energizar esse produto aqui, você tem duas formas. Você vai poder ligar através do AC de tomada, que já acompanha todo esse produto. E também você vai poder utilizar baterias V-mount. Você vai poder colocar baterias do tipo V-mount na própria controladora aí, na parte de trás. Você vai conseguir energizar esse produto aqui. Para você controlar essa iluminação, mudar os parâmetros dela, você tem quatro formas. A primeira delas, mexendo diretamente no balas, na controladora fisicamente. A segunda, através de Bluetooth do controle remoto, que acompanha também o produto. Você pode usar o controle remoto para estar acionando aí, mexendo nas configurações dela. Terceira forma, você tem o app que você pode baixar no seu celular. O app é super simples, bem simples mesmo. De fácil entendimento para você mexer nas configurações e todas as configurações que ela possuir. E a quarta forma, ela dá suporte aí para mesas DMX. Você pode estar ligando então e controlando através dessas controladoras DMX. Nesse ponto, o produto é bem completo. Como eu já mencionei anteriormente, achei essa iluminação super silenciosa. As ventoinhas você mal escuta. Mas caso você queira acionar o modo silencioso, ela só vai poder ser utilizada até 50% da sua intensidade. Você não pode passar de 50%. Caso você use o modo silencioso, eu diria que você não vai escutar absolutamente nada. Porque mesmo sem estar no modo silencioso, eu achei super, super baixa o ruído que vai gerar esse produto aqui. Vamos lá, vamos para os testes. Eu quero mostrar para vocês a qualidade dessa iluminação como luz principal. Eu mostro agora então, utilizando aqui, junto com o Light Dome 2 da Appture, que é o softbox que eu tenho e que eu estou utilizando com o grid também para dar mais foco. E é essa qualidade que você vai atingir. Como eu uso o ND4 da minha câmera para deixar bem escuro a parte do fundo, deixar bem separado cada coisa, eu precisei de 100% da intensidade para gerar essa qualidade que você está vendo. Mas eu achei uma qualidade muito boa mesmo. A cor está bem calibrada, bem bonita, esse Daylight presente nesse produto aí. Comparado com o que eu uso atualmente, que é a Appture 300D Mark II, você tem lado a lado para você comparar, a título aí de curiosidade, você tem essa comparação das duas, mostrando aí que essa Waylight é totalmente capaz de iluminar com qualidade também. Bom pessoal, me diz aí o que você achou, eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!